Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eve E hoje eu estou aqui para um vlog Como vocês estão vendo, né gente? E o que eu estou fazendo? Eu estou assistindo Domingo Legal, né gente? Eu estou torcendo o time da Flávia Gente, essa vai estar me escolhendo Contra a Celso A Flávia Que é a Brenda, né gente? Eu não fiz mel, eu não Olha que patada, patada Flávia, Flávia, Flávia Poliana Por que não tinha Poliana aí, gente? Ai Ai, meu Deus Por que a Flávia não convidou a Poliana? Gente, é muito bom Deixa eu ver Eu estou aqui Fazendo nada Estou pensando em tomar banho de madeira Na galera, eu já comi, né? Almocei Ai, gente Meu nariz está com umas bolotinhas Aqui, ó Que coça Gente Ai, gente Ai, gente Um azul Balot Gente, então foi Esse Agora Que que eu vou fazer Eu vou É E aqui Eu vou Passar uma água no rosto E já vou Voltar Já, né, gente? Então Ai, gente Vinagre Vinagre Ai, gente Gente, tomar Eu estou torcendo Para quem Caiu, gente Ai, caiu Eba Supo de uva, gente Ai, gostou Eu tenho uma ideia legal Vamos fazer rodízio? Boa! É Então vai Vai Não Tudo bem Eu topo fazer Eu topo fazer Eu topo Contra quem? Só os meninos, então Só os meninos, vai Não é possível Segura a grana Quem joga a bola? É você? Não, tá tranquilo Quase, vai Vai Ai, gente Que que é isso? Que que é isso? Eu não gosto Isso Molho de pimenta Ah, gente Molho de pimenta Vamos olhar a cara dele Né, gente? Nunca me dei mal na vida Como me dei hoje Molho de pimenta Ai, que horror, gente Então Saiu fumaça Então Deixa eu ver Vamos aqui Né, gente Beleza? Então Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Tchau 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 Tchau